Confuso com tanta marca de LCD? Raciocina, qual tem altíssima definição? Em que marca de TV o Brasil confia há muito tempo? E qual está no dia a dia de mais de 100 milhões de brasileiros? Tá na hora de trocar sua TV. Tá na hora de comprar de novo uma Semp Toshiba.